Música No nosso quadro culinário de hoje, nós estamos aqui na cozinha da pousada Dom Vidal com o Carlos Esperotto, que é engenheiro eletricista, por muitos anos ele ajudou a gerar energia para o Brasil um dos responsáveis pelas montagens das máquinas de Itaipu e agora um grande pescador, está aposentado e também bom na cozinha eu já ouvi falar que ele faz um prato especial, convidei ele para mostrar esse prato para nós que prato é esse, Esperotto? Beto, vamos fazer aqui um prato bem simples para quem gosta de peixe é o filé de peixe, pode ser qualquer peixe, vamos fazer hoje um surubim mas pode ser qualquer peixe, filé de peixe, alqueijo gorgonzola e creme de leite Eu já ouvi falar desse prato aqui, estou na expectativa, quais os ingredientes, Esperotto? Olha, como o prato fala, filé de peixe, queijo gorgonzola e creme de leite eu vou dar um toquezinho de limão e um pouquinho de pimenta mas isso aqui é só para dar um charme, mas não é necessário realmente na verdade o prato é o filé, o queijo e o creme, somente e aí vai para uma panela, vai para uma panela, por 20 minutos e já está pronto Esperotto estava me falando que na casa dele ele faz isso com uma panela elétrica aqui nós vamos fazer com uma panela comum, tá bom? vamos lá então? creme de leite, já está quente, até demais na verdade ele vai cobrir o filé vamos botar aqui um pouco agora vamos botar um pouco de queijo aqui na Argentina é conhecida como queijo azul queijo azul agora vamos colocar os filés é muito simples, hein? muito fácil quanto tempo vai ficar? uns 20 minutos mais ou menos já está pronto olha pronto agora depois vamos colocar mais uma camada de queijo e agora acabamos de cobrir com o creme de leite bom, agora é só tampar e aguardar 20 minutinhos 20 minutinhos? isso aí Beto, aí ó será que vai ficar bom isso aí? vamos lá ver, vamos ver bom, enquanto nós aguardamos os 20 minutinhos eu quero falar pra você de quem oferece o nosso quadro culinário que é Amarelo Móveis Planejados você imagina aí a sua casa com os móveis planejados pela equipe super competente lá da Amarelo seu quarto, sua sala, seu home office, o escritório em casa, seu home theater com os móveis lá planejados pela equipe super competente da Amarelo agora nós vamos dar um pulinho no showroom da loja da fábrica da Amarelo em Francisco Beltrão os lançamentos da linha Amarelo já estão à sua espera na loja da fábrica venha conhecer as novas tendências num showroom completo e bem perto de você tudo com preços e condições que sua loja da fábrica Amarelo pode oferecer venha nos visitar ou agende um horário com um de nossos arquitetos e consultores loja da fábrica Amarelo 3520 3015 você sonha, Amarelo realiza esse showroom é de fato um show e você pode acessar toda a linha da Amarelo através da internet www.marelo.com.br você sonha e Amarelo realiza o prato está pronto filé de peixe ao queijo gorgonzola então essa foi a nossa dica culinária de hoje e agora nós vamos provar e depois voltar para a nossa pescaria aqui no Rio Paraná o queijo gorgonzola e agora nós vamos provar e depois voltar para a nossa pescaria aqui no Rio Paraná e depois voltar para a nossa pescaria aqui no Rio Paraná e depois voltar para a nossa pescaria aqui no Rio Paraná e depois voltar para a nossa pescaria aqui no Rio Paraná e depois voltar para a nossa pescaria aqui no Rio Paraná